Embarcaria na viagem pra Marte se fosse convidado pelo Elon Musk? Não. A não ser que fosse criogenia. Me dopa aqui, põe pra dormir e me acorda lá em Marte. Cara, não iria de jeito nenhum. Viagem nenhuma. Iron Underline Bruno. Depois da foto do Buraco Negro e do James Webb, qual será a próxima pergunta para te encher? Ainda tá no James Webb, né? Eu queria que o James Webb já tivesse passado, mas ainda não, né? Tamo no James Webb ainda, né? E depois da foto, o M Drive, né? O pessoal vai voltar, né? Vamos voltar com o M Drive. É, não sei, viu, cara? Mas o problema do James Webb é esse, né? A gente tem que esperar isso aí. Mas tem a foto do Buraco Negro e da Via Láctea, né? Que ainda não apareceu. Mas eu acho que o pessoal meio que esqueceu. Esqueceu, acho que esqueceu, sim. Mas também esperaram tanto pra aquele borrão. Cadê? Aí o borrão. O borrãozinho tá aqui, ó. O borrãozinho que o pessoal fala. Gente, o pessoal não sabe o quão incrível é essa foto. Exatamente. E depois, não sei. Que pergunta será que o pessoal ia bolar pra encher nosso saco? Acho que era essas aí, né? E o James Webb? E o James Webb? E o James Webb?